É um processo inovador na engenharia e já é usado por indústrias de ponta como a aeronáutica ou a aeroespacial. A técnica consiste em soldar metais, mas sem recorrer à fusão, o que aumenta não só a qualidade da ligação, mas também o alcance das aplicações em diversas áreas. A soldadura Friction-Steer Welding é um processo emergente originado no Welding Institute em 1991 que permite soldar metais sem haver fusão. O novo sistema possibilita a obtenção de ligações de elevada qualidade e é objeto de interesse para diversas aplicações industriais, como na aeronáutica e no espaço. Inicialmente, foi desenvolvido para a soldadura de componentes em ligas de alumínio difíceis de soldar pelos métodos convencionais que envolvem fusão. Neste momento, decorrem estudos para a aplicação noutros materiais como o aço, o que facilita uma maior difusão em termos industriais. A principal novidade é a realização de soldadura com temperaturas inferiores à temperatura de fusão. Desta forma, há uma menor perda de resistência mecânica da ligação, quando comparada com outras, onde ocorre um arco elétrico seguido da fusão dos materiais. Com este método de soldadura, é também possível soldar diferentes materiais, como por exemplo, aço com alumínio. Música 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 Música